Sempre que entro na batida, mais uma noite estrelada, mais uma rima, é que o meu freestyle é a obra prima, fala comigo quando estiveres cá em cima, é que eu vim para tirar a tua estima, mais cinza nuclear do que Hiroshima, hoje eu mato mil e sem cegonhas só, pá tu não vês o clima, não percebes, não consegues? Ok, final já aconteceu, foi aqui os nossos amigos Killam e KPMZ foram campeões, antes de falar da batalha, destacar o bom ambiente que se viveu aqui hoje, muito perverso, como eles saíram no fim do campeão, mas também com muito respeito de lado a lado, isso é que vale sempre a vida. Sobre a batalha em si, foi uma batalha de dois rounds, talvez pudesse ter ido um terceiro, julgo que o primeiro round, a postura e a assertividade dos argumentos do Killam e do KPMZ fizeram com que eles levassem claramente esse round, depois no segundo, penso que houve humor dos dois lados, mas achei que a dupla Tony G e Atal teve mais alguma criatividade e teve um bocado mais fora da caixa, daí eu pensava que a batalha fosse um terceiro, mas também é um desfecho justo. Eu concordo totalmente com o que ele disse, acho que na primeira batalha eles conseguiram controlar a batalha, tiveram muita agressividade, tiveram muito assertivos e acho que conseguiram controlar a batalha, no entanto no segundo round, acho que o Atal e o Tony G tiveram superiores, conseguiram levar eles a batalha e levar para o estilo deles, no entanto não foi a terceiro, é o que é, a opinião da plateia e acho que também é justo assim porque foram batalhas que até tiveram equilibradas, não foi assim uma discrepância gigante, mas pronto, é uma opinião. No geral, acho que foi uma edição muito boa, do que as aleatórias é sempre complicado porque não se sabe com quem é que se vai batalhar, não sabes quem é que vais apanhar, às vezes é pessoas que nem sequer se conhecem e de nada têm de batalhar juntas, portanto, acho que é sempre uma edição fixe e uma forma de tirar os MCs um bocado fora da caixa e de terem de seguir outros estilos ou terem de ir e levar com uma pessoa que é mais complicado do que talvez, penso que eu não faço freestyle, mas penso que seja mais complicado do que ser só o tour, não é? E adaptarem-se, porque no fundo a chave do freestyle é adaptação. O MC que vai conseguir ganhar vai ser aquele que conseguir melhor se adaptar, tanto ao ambiente que está à sua volta, tanto como ao MC que tem à sua frente. Maltinhas, chegámos aqui ao fim da nossa roda, edição número quê? 96. 96, estamos perto da 100 e pronto, não se esqueçam de seguir a roda Universo, como é óbvio, seguir os MCs que vão estar nas descrições das batalhas, seguirem os nossos patrocinadores, Drip and Flex, Therese Tattoo Art, Daily Cloud e é isso Maltinha, estamos aqui para a próxima semana. Um beijinho. Nossa senhora. Ok? Obrigada. Ok? 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 Obrigado.